Bem, meus amigos, voltamos para responder as perguntas que nos são feitas através do Facebook, do telefone e de e-mails. Um morador do bairro Melo nos pergunta, o simples pensar em alguém que já morreu constitui uma evocação formal daquele em que pensamos? Respondendo, nós podemos dizer que, de um modo geral, sim. A pessoa que nós pensamos aqui, e essa pessoa já morreu, ela lá no plano espiritual recebe o nosso pensamento, principalmente dependendo da situação que ela está. Então, todas as vezes que nós pensamos em uma pessoa, o que nós devemos fazer? Fazer uma prece por ela, orar por ela, porque ela está em sintonia conosco. Porque nós pensamos nela, e ela, naquele momento, ela pensa em nós também. E se nós fazermos uma oração e uma prece, nós estaremos beneficiando-a no estado em que ela se encontra. Muitos estão em sofrimento, porque cometeram erros aqui, nesta vida. E estão resgatando esse erro, lá no plano espiritual. Não de forma eterna, como alguns imaginam. Tudo, todos temos sempre novas oportunidades. Então, todas as vezes que você pensar em alguém que já morreu, num parente, num amigo, faça uma prece para ele. Talvez até foi o contrário. Ele pensou em você, ele estando do lado de lá. E fez com que você lembrasse dele. Pode acontecer. Então, eu acho que a resposta mais correta a essa pergunta é sim. Nós estamos evocando essa pessoa que já morreu. Outra pergunta que nos foram feitas, por coincidência, de outro morador lá do bairro Membro. A obsessão acontece somente com os médiums? Respondemos. Não. A obsessão pode acontecer com qualquer pessoa. O médium, por ser médium, ele é mais assediado, principalmente pelos espíritos que querem se comunicar com os parentes, com as pessoas que ficaram aqui no plano material. Mas os médiums, eles são os mais visados, porque, primeiro, ele sendo médium, ele tem um dom a mais para ajudar as pessoas. E os espíritos imperfeitos, espíritos do mal, não toleram isso. E querem agredir esse médium para tirar dele a missão de ajudar. Então, por isso é que nós, espíritas, recomendamos muito as pessoas que são médiums. Eduquem sua mediunidade. Controlem sua mediunidade. Aprendam a controlar sua mediunidade para que vocês possam se defender. Inclusive, daquelas entidades espirituais que queiram prejudicá-las. Mas qualquer pessoa. Nós vemos... Oh, gente. Os nosocônios, os hospícios, estão cheios de gente obsediados. Nós temos um companheiro maçom. Ele era maçom, mas era espírita também. Chama-se doutor Inácio Ferreira. Era médico, psiquiatra. Foi diretor de um hospital lá em Uberaba durante 50 anos. E ele, como diretor e psiquiatra desse hospital, ele relata em livros, ele escreveu três ou quatro livros, casos de doentes que estavam lá internados como loucos e que não eram nada loucos. Doentes internados como esquizofrênicos e que não eram esquizofrênicos. Eram apenas pessoas obsediadas por espíritos do mal. E feito o tratamento espiritual, essas pessoas se curavam. Então, essa pergunta de obsessão, ela é muito importante porque nos coloca todos nós de sobreaviso. É preciso alertar. Jesus nos alertou. O leão ruge à sua volta. O que ele quis dizer com isso? Que espíritos do mal estão sempre em nossa volta, esperando alguma fraqueza nossa para nos aconselhar a erros, a nos levar a erros. E por isso é que nós temos que ter sempre uma fé. Não importa qual. Todas as religiões são boas. Desde que praticadas com honestidade. E outra coisa que é importante. Nós temos que apelar para a prece. A prece, gente, é um antídoto contra as obsessões. Então, assim, meus amigos, vocês que são moradores aí do bairro Melo, em Montes Claros, eu gostaria de agradecê-los por nos terem enviado essas perguntas. E queremos desejar a todos os telespectadores deste programa, que estamos encerrando neste momento, muita luz, muita paz. e aguardo vocês no próximo programa. Música 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 Música